Alô, amigos! Aqui é o Rádio, né? Estou fazendo a vida com o que eu quero fazer o gatinho, acho que a gatinho não vai ligar com o River. River, com eu. Ficou emocionado no último capítulo porque é amor. Ah, gente, é muito lindo, é amor. É amor, é carinho e afeto, velho. É carinho, afeto e pãozinho doce. É pãozinho doce, afeto e pãozinho doce. Pra quem não sabe, é aqui na faderia da minha casa. Não é da faderia da minha casa, é da faderia do meu bairro. Tem uma faderia que eles vendem um pãozinho de banho que é cheio de açúcar em cima. Mas não é açúcar, não é docinho, não. Você tá vendo aquela açúcar cristal, aquela pedrona, que é tipo cristal mesmo, é pedrona de açúcar? É coberto com aquilo, ela adora. E não é pãozinho de banho aquilo. É o quê? É pãozinho doce mesmo. É pãozinho doce do amor. E ela come sempre. Toda vez que ela vem aqui, ela come. Quando o rádio não se lembra de comprar o combo, né, gente? Eu não consigo esquecer, porque todo final de semana ela fala Cadê o meu fão doce? Ela chega e diz, cadê o seu barriga? Cadê o logo? Cadê o meu fão doce? Ela fala com carinho assim, agora no vídeo. Agora que eu tô na vida real, ela diz, cadê o meu fão doce? Você compra o meu fão doce? E eu tô com fã de um doce. Que mentira. Mano, que mentira. Você mexeu muito, rádio. Não, é verdade, é verdade. Você é uma ofressora. E vou procurar aqui nas memórias. Aqui tem um anitorrinco. Um anitorrinco de pelúcia. Aqui tem a River. Isso é tudo culpa sua. Caramba, o cara tá com raiva da... Da menina. É assim, né, mano? Não tem culpa. Aqui, ó, a molecada. A gente tem que procurar a doutora, né? Ou você acha que não? Não, acho que não. Ela ficou lá porque ela quis, não foi? Não, ela foi na frente do tempo, na frente da gente, entendeu? Ela largou a gente pra trás. E, tipo assim, a gente tá atrás dela porque ela vai fazer alguma doideira que eu não sei o que que é. Aqui, ó. Essa música, eu não gosto dessa música. Essa música tensa? Essa música tensa. Tensão? Sim. Tensão. Olha ali, olha lá. Olha, filha da mãe dela. Olha pra mim. Ela tá brava? Neo. Neo. Eu sei o que você tá planejando fazer. Eu sei o que você sabe. Ah, é? Eu sei o que você sabe que eu sei que... O que você sabe? Olha, nosso contato diz para enviá-lo à lua. E o único jeito disso acontecer é se Johnny tiver uma motivação. Hum. Mas se pra esse tivermos que apagar a River, então qual o sentido? O motivo dele se quer querer ir para a lua é justamente porque ela morreu. Eu sei, mas estamos legalmente contratados a especificamente que se foda o contrato. Essa porra. Não aceitei o trabalho para fazê-lo sofrer, Eva. Não sei quanto a você, mas o trabalho é para ajudar os malditos velhotes a morrerem felizes. Ah, nossa. Mudou o papel agora. Inverteu, né? Inverteu. É o que você viu. Ela tá na ESC e ele tá no coração. Eu também. Eu adoro esse trabalho. Mas se contrariarmos as nossas obrigações legais, vamos encarar no tribunal. A gente apela. Nós dois sabemos que o Johnny seria mais feliz sem ir para a lua. Ele é amarível, mas que tudo o preço que ele quer ir pra lá. O Johnny seria mais feliz com um monte de tangentes diferentes na vida, Daniel. Não estamos aqui pra brincar de Deus. Nosso trabalho é dar a ele o que ele pediu. É, mas acontece que nós sabemos o que ele quer melhor do que ele próprio. Ouça. Só estou arriscando perder a River porque eu acredito nela e... Como assim arriscando? Você vai apagá-la? E no fim das contas vai valer a pena. Não vai. Valer a pena como? Vixão, você viu esse vermelhão que deu? Uhum. É que ele tá tipo morrendo. Nosso tempo está acabando. Confia em mim. Diz a pessoa que me empurrou da porra do farol. Tá dando uns tecos no leito, tá vendo? Tá dando umas bugadas nas memórias. Você está... Vixi, tá mudando, mano. Maldita informação visual. Abusado do seu poder não desabilita completamente o meu controle, Eva. Olha, ela apagou as luzes pra deixar ele perdido. A gente vai ter de achar ela. A Eva deixou o nosso pra trás. Mano, mas tá que doido. Ela quer apagar a memória da River. Ele não vai ter muito uso pra ele. Então, mas ela tá fazendo o trabalho dela, mano. Mas ele só quer ir pra Lua por causa da River. Mas ele não sabia disso. Ele não sabia disso quando ele se informou. Ele foi específico, né? Ela tá seguindo o contrato. É foda. É o trabalho dela, mano. É emprego. Você pode passar na frente do seu trampo, perder o trampo por causa disso. Ah, mas porra. Coração também, né? O cara tá morrendo. E se ele morrer feliz? Ela vai dar uma lembrança vagabunda que ele foi pra Lua, mas sim. Nossa. Armadilha? Sério, Eva? Só estou tentando conseguir mais tempo. Puxa, agradeço a honestidade. Que merda é essa, velho? Nossa, tá cheio de armadilha o bagulho, velho. Aqui não pode pisar. Pode pisar aqui também. Tem até com o negocinho do teclado. Equipamentos caros esses que você está jogando. Sério? É só ficar quieto. Sério? É só ficar quieto e esperar eu terminar. Ah, vai se ferrar. Teclado, você acha que o teclado é melhor? Eu falei, eu era o que estava mostrando embaixo da setinha. Não faz diferença. Ah, não estava indo do mesmo jeito. Sala de aula não tem nada. Caraca, velho. Ah, ela foi desonesta. Eu não gostei, não. Não lembro onde é que ela está. Acho que ela está para o final do corredor. Olha, não me faça sair da máquina e te desplugar. Você arriscaria mesmo de estormecer mais ainda as memórias dele? Não. É só parar de resistir, por favor. Isso não vai demorar. Ah, de novo não. Ou vem me encontrar no final do corredor. Puta que pariu. Ah, mano, eu não gostei, amor. Você não gostou? Não, ela foi desonesta. Cara, tem que ir no final do corredor. Oxi. Ah, você só pode estar brincando. Um monte de Rosalina. Isso é um jogo para você, Eva? Ela está armada? Meu Deus. Não são simplesmente Eva zumbis. São zubevas. Não são por cima, estou armado. Pressione WSD para atirar. Tá. Ah, ele está jogando os vasos. Eu tenho de andar ao mesmo tempo que eu faço isso. Segura aqui, amor. O microfone. Eu tenho de andar e fazer essa merda. Ai, meu Deus. Oh, fuck. Meu Deus do céu. Estão andando. Estão andando reto. Puta que pariu. Está vindo um monte de zumbi para cima da gente. Final do corredor. Ufa. Não é que essa merda mais serve para algo, afinal? Pronto. Vai, ele tem que segurar de novo aqui. Puta que pariu. É que ele está usando um headset, gente. Está dando trabalho aqui agora, essa parte. O Rádio não está pedindo para mim segurar o microfone dele. Por que você está malvada, velho? Ele gosta. É ridículo, mano. Por que você vai ser uma piada ridícula do meu canal? Você pediu, me ajudou para segurar o microfone. Estou segurando do jeito que você gosta. Tá. Você que está me abandonando. O que você está pensando aí? Estou pensando aqui em Cristo, né? Como sempre. Então, e o pessoal alguém está assistindo também. Caralho, está vindo um monte de zumbi nessa porra. O cara que inventou esses comandos e inventou o cucu. Porque está dando trabalho demais. É um corredor infinito. Não sei se é infinito. Ah, que se dane. Nossa, ele tacou na parede dela e quebrou. Mais o quê? Um buraco temporal. Ele quebrou a parede e tinha um buraco, tipo, de memória. Acho que ele conseguiu sair. Agora. Finalmente. Ele é esperto. Ele conseguiu fugir. O que você faria? Matar a Eva quando eu encontrasse ela pessoalmente. Eva, o que aconteceu? Eva! Bixi, Maria. Olha as memórias. Olha ele correndo. Bixi, mano. Várias memórias. Reaver. O que mais? Bilhões de faróis presos no fundo do céu. Agora o programa inteiro está ferrado. Porque a River está falando com a River aqui. River grande na cama. Morto está falando com a River pequena. Olha o coelho. Vixe. Um coelho de origami. Tem o John velho. Está pronta, River? Ela não vai mais ficar sozinha. Vixe, as memórias estão todas bugadas. John, eu? O John jovem e eu? Eu não quero ser só mais um garoto normal no mar de pessoas iguais. Como é a sensação? River, como é a sensação? Ah, agora sabe o que eu lembrei agora? Aquela parte da escola que ele fala que quer ficar com uma pessoa diferente. Aham. Não é que ele está sendo babaca. É que tipo... Ela era diferente. Ela achava legal ser diferente. Eu gostava da diferença dela desde pequena. Aqui está sendo escroto. Deve ter as responsabilidades, eu acho. Como é a sensação? Deve ter as responsabilidades, eu acho. Caralho, River. Vamos para cá logo. Caraca, andando para cá. Outro coelho, aqui tem um canto. Vai ter de ajudar a compreender a condição dela. Quando ele estava no médico. Eu prefiro não ler. Por quê? Ah, aqui são os pontos cruciais da trama. Tipo, os flashbacks loucos. Eles andando de cavalo. No corredor da escola. Tudo louco aqui, mano. Ele está morrendo, né, mano? Ele tocando a música. A silhueta deles dançando no farol. Está ficando louco isso aqui, mano. Gente, ele está morrendo. O John está indo para o saco, isso sim. Opa, essa coisa aqui é diferente. O irmão dele é morto. O irmão dele é morto. Olá. Espere, não vá embora. Que assustador. Meu nome é Johnny. Qual o seu? O seu assustador. Vamos morar aqui. O irmão dele é morto, mano. Olha, isso foi há muito tempo. Não sei o dia nem a hora, Johnny. Essas memórias todas misturadas, bugadas. Ela no corredor da escola, lá lendo o livro. Ele falando que ele era jovem. O que a Eva está fazendo, velho? O telefone tocou. Olá, Neo. Morpheus? Do Matrix, tá ligado? Quem? É a Eva, seu idiota. Jura? Somos os únicos aqui. Olha, se fizeram lá o que estiverem fazendo, pare. Podemos não saber o que o Johnny quer. Mas sabemos bem o que ele não quer. E o que ele não quer é exatamente o que você está provocando. Já está feito, Neo. Você pode sair agora. Ah. Vixe, Maria. Eu ficaria muito brava com ela. Ih, ele saiu da memória dela. Tem isso, hein, mano? Tem isso, velho. E sabe, a gente vai ver o que aconteceu? Agora? Não, não faz um episódio. Gente, como vocês conseguem? É a vida, então é assim. Pra nós, o tempo está passando rápido. Está jogando tudo. Pra aí, até um dia assim. Um dia assim. Um dia, é. Gente. É amanhã. No próximo episódio. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.